Oi gente, o vídeo de hoje é desse chaveirinho aqui de estrela com anjinho Aqui na estrelinha eu só passei um pouco de cola glitter e deixei secar E depois eu colei o anjinho aqui na minha estrelinha Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha pra mim Quem ainda não foi inscrito no meu canal, subscreva meu canal E quem quiser ver como se faz esse chaveirinho aqui de estrelinha com anjinho É só acompanhar esse vídeo O vídeo de hoje é uma estrelinha chaveiro Uma estrelinha com anjinho que eu tô fazendo Primeira coisa que eu vou fazer é colar aqui o meu anjinho na estrela Bom, aqui tá o corpo do anjinho, os moldes eu vou deixar tudo pra vocês Na minha página do Face e também no meu blog Colar o corpo do meu anjinho aqui na estrela Agora eu vou colar as mãozinhas, que é muito pequenininha Então tem que ter muito cuidado pra colar do meu anjinho aqui, uma na outra Uma mãozinha na outra Agora eu vou colar as mãozinhas aqui do meu anjinho na manga da roupa do meu anjinho Aqui, ó Colei de um lado, não sei se tá dando pra ver, que é bem pequenininho, ó Agora eu vou colar aqui deste outro lado Assim, ó Por aqui pra ver se dá pra ver Colocar assim Colou Ficou assim Agora Eu vou colar aqui, ó Eu vou colar aqui, ó A asinha do meu anjinho A asinha do anjinho eu só cortei ela em branco e passei um pouquinho de cola com glitter Pra dar um brilhozinho aqui assim Vou colar bem aqui, ó Em cima do corpo aqui do meu anjinho Agora eu vou colar aqui, ó Agora eu vou colar aqui Os braços aqui, ó Do meu anjinho assim Vou usar um pouco de cola aqui E colar aqui os bracinhos do anjinho Ó Por enquanto está assim É um chaveiro Agora eu vou colar a cabecinha A cabecinha do meu anjinho eu cortei em EVA pele E fiz o olhinho, a boquinha, o narizinho e o cabelinho aqui no meu anjinho Só isso que eu fiz com a caneta permanente preta Vou colar aqui por cima das asinhas do meu anjinho Ó Por enquanto está assim meu anjinho Falta só aqui os pezinhos dele Que também é dois pedacinhos de EVA pele O pezinho e a mãozinha é o mesmo Só que a diferença é que eu cortei uma rodinha dessa daqui pro pezinho E cortei ela no meio pra fazer as mãozinhas Mas está lá no molde direitinho pra quem quiser fazer Aqui está, ó O meu anjinho colado aqui na minha estrelinha Agora eu vou colar a outra parte da estrela São duas partes Vou colar uma na outra assim E deixar uma abertura pra gente fazer o enchimento nela Eu vou encher a minha com algodão mesmo Que é bem pequenininho como é chaveirinho Não é uma peça grande Um pouquinho de algodão pra encher aqui A minha estrelinha Ó, colei E deixei uma abertura aqui, ó Pra fazer o enchimento Aqui também eu deixei uma pontinha sem colar Porque eu vou colar essa fitinha aqui Aqui, ó Bem aqui assim No meio aqui, ó É uma fitinha de... De... De setinha, uma fitinha Uma fitinha normal Vou colar ela aqui Assim Por enquanto está assim Agora falta só Vou encher aqui com algodão Não é muito cheio também É só pra ficar fofinho aqui O meu chaveirinho de estrelinha Pode fazer também pra pendurar na árvore de natal Quem não quiser usar como chaveiro Pode fazer pra... Pendurar na árvore de natal Fica bom também Eu já tô enchendo com algodão Só mais um pouquinho Porque eu não quero muito cheio Peta um pedacinho E pronto Agora eu só vou colar aqui Ó Já enchi o meu chaveirinho Já colei ele, ó Já tá fofinho Chaveirinho de anjinho É uma estrelinha Quem quiser pode também pendurar na árvore de natal Assim, ó Fica bonitinho É um enfeite pra árvore também Comprei essa caixinha aqui, ó Cheia de argolinhas de chaveiro mesmo Agora eu só vou colocar a argolinha aqui, ó Na minha fitinha Isso daqui eu peguei bem baratinho Paguei 75 cêntimos E peguei um monte aqui de argolinhas Acho que tem 10 Foi baratinho Foi baratinho mesmo Vou fazer outros chaveirinhos também Além desse de estrelinha Vou fazer chaveirinho Outros modelos de chaveirinhos Aqui está O meu chaveirinho pronto Hoje foi esse chaveirinho aqui De estrelinha E vai ter mais vídeos de chaveirinho Obrigada, gente Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo